Algo bizarro e inusitado aconteceu no Fortnite, desde que o Fortnite foi lançado, ele sempre teve atualizações semanais, isso no capítulo 1, toda semana tinha uma atualização. Uma semana sim, a gente tinha uma atualização massiva, por exemplo, na época tinha aí a 4.10, uma atualização massiva, e na semana seguinte tinha outra atualização, uma de conteúdo, por exemplo, uma 4.1. Nas atualizações massivas, a gente tinha as grandes mudanças, mudanças no mapa, atualizações aí de mecânica, de novidade, de história, de evento e de muito mais. Nas atualizações de conteúdo, a gente recebia aí as skins, desafios semanais e por aí vai. O Fortnite decidiu mudar isso no capítulo 2, colocando aí uma atualização a cada duas semanas, sem colocar a atualização de conteúdo e só as atualizações massivas, agora é tudo uma coisa só. E bem, naquela época, as atualizações poderiam vir na terça, na quarta ou na quinta. Depois o Fortnite começou a trazer as atualizações na terça ou na quinta, e por fim, terça-feira acabou se tornando o dia definitivo de atualização no jogo. Só que da última atualização que a gente recebeu, algo bizarro aconteceu, eles colocaram a atualização em uma quarta-feira, o que é muito incomum pro Fortnite. Mas aparentemente eles colocaram a atualização numa quarta-feira, porque tava tendo algumas atualizações de competitivo, teve um campeonato aí com o Knicks, o Master, o Blackouts, e eu não me lembro mais quem, mas teve um campeonato com uma galera aí também. E muito provavelmente foi por conta do competitivo que o jogo não foi atualizado na terça e sim na quarta, atrasando aí os desafios semanais que saem hoje em dia na terça-feira. Sendo que antigamente os desafios semanais saiam na quinta. E agora, nessa semana, a gente descobriu que a atualização não vai vir na terça-feira, e sim na segunda, algo completamente inusitado e diferente que o Fortnite está fazendo. Sim, você não entendeu errado, a próxima atualização ocorre nessa segunda-feira aí. E hoje você vai ver aqui tudo que essa nova atualização vai trazer pra você. Então se inscreve aqui no canal e aperta nesse like pra te bater 220 mil inscritos agora, bater uma meta de 210, vamos pra 220, como esses mitos aqui se inscreveram e você também vai, tá bom? Bem, essa atualização tá sendo bastante aguardada porque ela é a atualização 21.30, também conhecida como a atualização de mid-season. Essa temporada, até onde se sabe, a atualização dela vai até a 21.50. Então a 21.30 é a atualização de metade de temporada. E essa é uma das atualizações mais importantes do Fortnite, e é nela que a gente descobre muita coisa e que tem muita mudança durante o meio da temporada. O que vamos ter de novo aí, Leôncio? Como se sabe, desde o início da temporada, o Fortnite tá trabalhando nos novos veículos skate. E aparentemente, eles chegam essa semana pra gente aí. Esses skates que estão sendo cogitados aí, eles têm uma mecânica que vai ser, aparentemente, completamente diferente de qualquer coisa que a gente já viu, como o driftboard, o driftboard do Salve o Mundo, a post de surf do Fortnite e tudo mais. Vai ter uma mecânica bem parecida com a deslizada, disparada aí também. Quando você tá em terreno de subida, ele é mais devagar. Quando você tá em descida, ele é mais rápido. Então o skate vai ter essas mecânicas aí. Locais onde a gente pode encontrar skate, muito provavelmente em cidades, postos de gasolina talvez, e muito provavelmente naquela pista de skate que tá sendo montada lá em frente à estátua do Fundação. Bem, outra coisa que vai ser adicionada nessa atualização do Fortnite aí, são as pranches de surf de verão aí, basicamente, que não tinham sido adicionadas até então, e com certeza agora elas chegam. As pranches de surf também são bem interessantes, funcionam como driftboard, mas elas andam mais rápido na água. Se você tentar andar com ela na terra, não vai ser uma experiência muito agradável. Bem, locais atualizados no mapa também são coisas que essa atualização vai trazer pra gente. A gente tem vários locais pra vocês serem alterados aí nessa nova atualização do Fortnite. Claro que tudo não vai vir no primeiro dia, mas já vai ser adicionado nessa atualização, que vai ser deliberada nos próximos dias. Bem, primeiro nós temos os locais dos skates, né? Aquela balsa que tá sendo montada lá com uma pista de skate ao lado da estátua do Fundação, é um dos locais que deve ficar pronto nessa atualização. Segunda coisa é o palco, um possível palco que tá sendo montado em uma outra balsa à esquerda ali, da estátua do Fundação também. Todas essas duas balsas estão sendo construídas aí pela Não Esquenta, e eu achei bem interessante também. Inclusive, o nome do evento de verão desse ano vai se chamar Não Esquenta. Bem, outra coisa que a gente vai ter aí, outro local que vai ser modificado no Fortnite, é a toada sonolenta. As raízes da árvore da realidade já chegaram por lá e só estão esperando o tempo de atualização pra alterar tudo. Além da toada sonolenta, também, claro, em diário, e bobinas traiçoeiras já receberam aí alguns galhos chegando aí neles aí, algumas raízes de árvore da realidade que vão alterar tudo. Bem, como eu tinha dito sobre o evento Não Esquenta, ele também vai ser o evento que vai ser adicionado nessa atualização do Fortnite. A atualização do verão não esquenta, chega aí junto com os desafios e tudo mais, que com certeza vão ter várias recompensas grátis pra gente resgatar. É bom sempre ficar de olho em recompensa grátis, todo mundo gosta. Além de missões do evento de verão pra você poder resgatar aí as suas recompensas grátis, nós vamos ter missões e desafios da história do Fortnite. Como você sabe, estamos tendo aí semanalmente aí agora o cientista voltou a conversar com a gente e tá contando a história da gente do que tá acontecendo. O .0 talvez não devesse ser libertado, a gente libertou o .0 mas agora ele tá livre, mandando energia pra árvore da realidade que tá consumindo toda a vegetação da ilha, tornando tudo não natural. O cientista já tá revelando tudo pra gente do que tá acontecendo aí. E essa história deve se desenrolar cada vez mais pra frente. Então essa semana nós temos mais desafios da história aí pro cientista tá revelando pra gente. Outra coisa que deve tá chegando aí essa semana é uma possível parceria do Fortnite e X Transformers. Até onde se sabe, pode ser que haja uma parceria de Transformers com o Fortnite, por causa de alguns contratos aí com a Hasbro, pelo que parece. E eles atualizarem aí basicamente o jogo pra segunda-feira, pode indicar isso segundo alguns leakers. Vamos ficar atentos a isso. Você gostaria de receber uma parceria do Transformers no Fortnite? Escreve aqui nos comentários. E aproveita pra apoiar o Code Senhor Leôncio na loja de itens. Não perde tempo, faça como esses mitos aqui, hein? Sabe qual é o Code Apoiar? Clique em aceitar e tamo junto. Code Senhor Leôncio na loja. Outra coisa foi que a comunidade pediu tanto para o Stormbreaker, Romper Tormentas, o Machado do Thor, ser liberado pra todas as skins, né? Já que ele só tava liberado pro Thor e pra Jane e pro Capitão. Eles pediram tanto ao Fortnite pra liberar o Stormbreaker pra todas as skins, que eles vão liberar o Stormbreaker pra todas as skins. A partir da próxima atualização, na segunda-feira, o Stormbreaker vai ficar disponível pra você usar com qualquer skin no Fortnite. Isso é bem legal. Bem, como toda atualização, uma coisa que não pode faltar e que sempre tem são trajes, skins. Devem vir novas skins aí pra essa atualização. E muito provavelmente skins relacionadas com o tema de verão. Existe até uma lista de conceptos aí de skins que podem vir. E vários skins de verão aí também. Como essas aqui que estão aqui na tela. E eu acho que o Fofo de Verão é o maior concorrente aí de todas as outras skins. Bem, além disso, a gente deve receber os desafios do Reinicialize um Amigo. Que é basicamente aqueles desafios que você tenta trazer um amigo que não joga há muito tempo a voltar a jogar Fortnite. E com isso você ganha recompensas. Dessa vez, mais uma skin grátis pra você pegar aí do Reinicialize um Amigo. E provavelmente vai ser essa skin aqui. Além disso tudo, um novo evento ao vivo musical está sendo muito cogitado aí pela comunidade do Fortnite. Parece que já é certo o que vai ter aí, né? Tem palco sendo construído no meio da água. Tem outras coisas interessantes acontecendo aí. Vários vazamentos de músicos aí fechando parceria com o Fortnite. Então, tudo tá indicando de que essa temporada de festa e de vibe e tudo mais vai se encerrar com um evento ao vivo musical. E muito provavelmente a gente deve receber alguma coisa sobre isso nessa atualização. Os nomes que estão sendo citados para um show, caso seja igual ao turnê da fenda com vários músicos, são aí. Juice WRLD, Lady Gaga e Billie Eilish. Todos esses três tiveram nomes vazados e relacionados com o Fortnite recentemente. E qual que é o seu favorito? Escreve aqui nos comentários. No mais, eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí, use o conteúdo do seu negócio. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus